Nós, a pedido do prefeito Gustavo Mello, nós entramos em contato com a equipe do nosso sistema do software utilizado pela prefeitura e buscamos alguns meios de facilitar aos contribuintes aqui do município o acesso digital ao ISS, ao ITBI, à dívida ativa, todas as guias que o contribuinte precisa ter o acesso. Nós estamos disponibilizando hoje com maior facilidade dentro do site da prefeitura. Então, nós deixamos aqui o recado a todos os contribuintes do município que precisam ter algum acesso aos serviços de tributos, estão disponíveis hoje no portal do Cidadão, ali no site da prefeitura municipal. Lembrando que hoje, lá nesse portal do Cidadão, já se encontra também um local onde você vai poder fazer, retirar a sua guia do IPTU e a sua guia do Alvará. Só que ainda não está disponível porque uma das primeiras medidas adotadas pelo município de Altaraguaia, no início da pandemia, foi suspender a cobrança de Alvará e IPTU. Então, hoje existem os links lá para a emissão das guias, só que ainda não está disponível porque nós suspendemos a cobrança do IPTU e o Alvará aqui no município de Altaraguaia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.